Fala galera do meu canal é tranquilidade, aqui é o Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Vampire Survivors Hoje a gente vai jogar com a Leda, linda, cheirosa e maravilhosa Vambora, continuar nossa jornada aqui em Vampire Survivors Agora é ocio-cidade, o nome dessa fase do capeta E vamos lá, com pressa? Não, os amigos vão mais rápido, né? Mano, eu vou no Hyper ou no Arcanas? Eu vou nos dois, quero nem saber, vambora Bom, a Leda é o seguinte, velho É um bicho nervoso, pior que eu não tenho nada pra combar com ela, né? Afetada com uma área delistada Eu não tenho nada pra combar com ela por enquanto, né? Por enquanto ainda não tenho Eu vou com isso daqui, aí eu vou acabar pegando a Bíblia O... Esse item aqui também Que é o... Nosso querido alho, né? E vambora, olha que beleza, hein, velho Olha que beleza, a Leda já começa esbagaçando todo mundo, velho Ela não tá nem aí Vamos catar o alho aqui pra já dar uma, né? Já dar aquela fortalecida na nossa build Deixa eu ver O alho eu preciso do coração, mas eu não sei se eu vou conseguir achar o coração aqui nessa bagaça O de cruz Deixa eu ver Ah, tem um personagem pra liberar ali embaixo, hein? Vamos dar um bizu Vamos ver o que tem lá embaixo Vamos catar no XP Ela é um personagem que é mais devagarinho, né? Que os outros A gente tá no modo mais rápido, então Ela vai correr um pouquinho mais rápido que os outros Ah, e os inimigos também, né? Vão correr um pouquinho mais rápido Mas é por causa do modo Hyper mesmo Ela é bem mais devagar Que muitos dos personagens Vamos descendo Pra gente desbloquear o que tem lá embaixo Eita, já mais um inscrito Vambora Mais um inscrito Pra quem não sabe, né? Toca essa música toda vez que alguém se inscreve no meu canal Nas lives, né? Só que eu não sei desativar essa birosca Quando eu vou gravar E aí, às vezes, acaba vazando, né? Então, vai ficar assim Fazer o quê? Mas é isso aí, né, mano? Boa música A gente não nega, né, velho? A gente não nega aí Escutar uma bela música Beleza O cara tá pra baixo Quando chegar lá embaixo Eu já vou ficar por ali mesmo Se pá Eu não lembro Se tem muita coisa pra coletar nessa fase aqui Cara, o Orbiman seria Cara, eu vou pegar o Orbiman, velho Porque eu acho que eu vou fazer a fusão da Deixa eu ver se eu já fiz Já fiz Falta do Pombo Eu não fiz a fusão desses dois, cara Eu acho que eu vou fazer Só pra ganhar uma grana e já liberar no Grimório, né? Fazer pelo meme, né? Fazer várias fusões aí Ganhar uma grana extra Faltou a gente Upar, né, velho? Faltou infelizmente a gente dar uma upadinha ali Pra pegar a ressurreição Mas tá bom, né? Importante é o que importa Daí, eu não sei Qual que é a próxima fase Que a gente vai desbloquear Eu preciso dar uma olhada depois Porque Logo, logo A gente vai poder matar o capeta, né? Eu só não lembro o que que tem Onde que tem que pegar os anéis Lá, enfim Poder matar o cão Vou melhorar o alho aqui Bonitinho Cara, o alho é de começo do jogo, velho Mesmo que você não for evoluir ele, velho Pega, velho Porque o bicho Ele é simplesmente quebradíssimo, né, velho? Quebradíssimo Inclusive a Leda É um personagem excelente Pra você fazer o Boss Rush, tá? Que é uma fase Que a gente vai desbloquear mais pra frente E tem um desafio Pra você fazer no Boss Rush Se você Se você passar a fase Sem pegar nenhuma arma Você desbloqueia um personagem secreto Que eu já trouxe vídeo aqui no canal Então Vocês vão saber logo mais Quem que é, né, velho? É aquele dragãozão, né? Aquele dragãozão maravilhoso Cheiroso e gostoso Que eu esqueci o nome dele Mas é o dragão de três cabeças Que é bem legal Aquele dragão Quero trazer Builds mais interessantes No futuro com ele Ok, estamos chegando perto Vamos ver aqui O que a gente vai liberar Eu Eu suspeito Que seja o Pistoleiro Ou a Pistoleira Não sei bem se é homem Se é mulher ou o que é Mas eu sei que atira, né, velho? Eu sei que atira E é o que importa Duplicador Ah, não tem como Não pegar o duplicador, né, velho? Se a Leda já está atirando Pra caramba Imagina com o duplicador, né? Cadê? Estamos chegando A partir de agora Nos vídeos Eu vou tentar usar bastante O modo Hyper, né? Pra agilizar o processo De chegar nas coisas mais rápido Tá Tá aqui pra cima Vai ter uma multidão Pra proteger o bicho Certeza Eita Ah, é um boss É um boss Eu não lembrava desse boss Esse boss Tá Aí, ó Ué, ele tá Ué, ele tá só passando aí Não sei se tem que matar Acho que tem que matar ele É, isso mesmo Tem que matar ele Não lembro o que que isso aí vai liberar Mas eu sei que vai liberar alguma coisa Água benta Vamos pegar o machado, né, velho? Pra catar o machado O bagulho vai ficar bom Eu vou focar e tentar matar ele O mais rápido possível Parece que quando você acerta Ele fica parado, ó Tá vendo? Ele fica parado por um tempo Pra que que será Que a gente vai liberar aqui, velho? Eu não me lembro Caraca, eu não me lembro dessa Aqui, ó Machado Eu não me recordo Desse 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 momento Enquanto eu jogava Vampire Tem fases que eu joguei uma vez só E Nunca mais joguei, né? Aí acontece esses fenômenos Caraca, mano Olha esse bicho Rodopiante, louco Trevo Pra combinar com o negócio Então Peguei Falta esse bicho vermelho Que ele morre Só que ele respawna Onde ele morreu, tá ligado? Ele morre duas vezes Se eu tivesse com as facas aqui Eu ia apontar pro chefe E ele ia ficar paradão, tá ligado? Full time parado Ela já começa com o item Com o item De fusão, né? Que é a varinha Então já dá pra gente poder marcar Fazer Aqui, por enquanto Já tem três fusões Que a gente pode fazer a mais, né? Então vai ter quatro itens Eu vou tentar fazer também Hum, olha o Chiragisu aqui Cara, pior que eu preciso pegar Putz Tá, já tem o negócio Já tem o negócio ali também Vou pegar o Chiragisu, vai O Chiragisu é bom Mas é melhor quando você libera Eita Ah, é verdade Eu posso botar os códigos agora Cara, excelente, velho Excelente Vou pegar isso aqui Pra fazer a fusão Permite lançar feitiços E acessar lista de segredos No menu principal Ou seja, a gente pode Tipo, agora olhar os segredos E tals Que a gente, tipo Fez e desbloqueou o personagem Enfim, é É bem útil Mas a parte mais interessante Pra quem tá no começo do jogo E quer liberar personagens Overpower, né? Essa fase é importantíssima Pra você desbloquear Sei lá, a Rainha Sigma, talvez Né? No vídeo que eu trouxe aí Ah Jogando com ela Mostrando a potência Da Rainha Sigma Que é absurdo de bom Ah, Orb Man mesmo É isso aí Agora eu ia ficar parado aqui Catando Catando XP A rodo por aí, né? Olha que beleza Cinco minutos Já tamo no nível Nível 16 É isso aí Vou pegar os itens aí E daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês Como é que tá a minha build Aí, galera Aconteceu uma agulha diferenciada Aqui, mano Chegou uma morte aqui Querendo me catar Uma morte verde aí Me seguindo Eu vou catar meus baús aqui E ficar tranquilo Tá? Já já vou pegar a transformação Também do Do meu machado Ai, caramba Calma aí Essa morte, ela é perigosa Ela chega pertão, ó Engraçado, né? Passou dos 10 minutos Eu acho que é 10 minutos e 30 segundos Aí Porque eu já tô com o meu machado Pá do máximo, ó E não veio a fusão Eu acho que é depois dos... Acho que é depois dos 10 minutos Os 10 minutos e 30 segundos Eu vou fazer o teste depois Esperar pra pegar o baú Nos 10 e 30 Matar esse esqueletão aqui Tá quase morrendo, né? Espero eu Eu acho que inclusive é ele Que tá controlando Essa morte chatona aí A não ser que essa morte Vai ficar me seguindo O resto do jogo agora, né? Aí F, né? Aí um grande gigantesco Beleza? Importante que tamo vivo, né? Morrer a gente não vai morrer fácil, não Cruz E agora vai vir o item Não é possível Ah, agora sim, pô Que isso Ah, dúvida Pega o baú depois dos 11 minutos, velho É melhor Só por garantia, né? E a evolução do machado É você tacar 200 mil foices por aí, né? Já desbloqueou toda essa coluna aqui Falta pegar o pombo Esse bastão aqui Até agora eu não sei como é que faz Pra achar esse bastão aí Não sei que personagem que libera Mas a gente vai descobrindo aos poucos aí Eu acho que é coisa de DLC Eu tenho a DLC, né? Se bem que será que é? Não, tem coisa aqui que é só de DLC Eu nunca vi esses itens aí Bom, matamos ali a morte verde Eu acho que vai vir mais Mais tipos de mortes por aí, né? Espero que não Mas eu acho que vai vir Cara, parando pra pensar É interessante você começar já com o item evoluído, né? Mas pensa comigo um pouco Se você... Tudo bem, já dá um adianto do caramba É óbvio, né? Começar nível 1 com o item evoluído já Mas em certo momento da partida Meio que vai dar na mesma, né? Porque se, por exemplo Eu pego a varinha E pego a... E pego o tomo, né? O tomo Ele é meio que obrigatório Você pegar Em qualquer partida Porque o tomo Ele melhora muito a sua build Água benta Porque você... As suas habilidades Você vai dar sua habilidade muito mais vezes Muito mais rápido Então, tipo assim Meio que querendo ou não Você ia acabar fazendo a fusão da arma, né? E a arma que já vem com você Ela já ocupa o slot Então eu acho que late game não muda tanto, né? Pegamos aqui um baúzinho arcano Maravilha Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui Que a gente pode pegar de bom Temos... Isso aqui Que não vai servir pra nada pra mim por enquanto Isso aqui pode ser... Ah, isso aqui vai ser bom Isso aqui vai ser bem bom Olha a área que eu dou dano agora Nossa, agora... Mano, agora... Cara, não tem como, velho Se com outros personagens A gente sobreviver os 30 minutos, né? Com a leda vai ser... Vai ser muito fácil Deixa eu ver o que a Benta contactar Já tá upado até o máximo Bom, agora qualquer baú que vier Vai vir melhoria já, né? Vai vir essa melhoria aqui Ou... Pode vir uma das três, né? Mas eu já meio que já finalizei a build Entre aspas, né? Faltam para as coisas e tal Mas meio que a montagem da build Já tá completa Aumentar a área, né? Bem... Bem bom aumentar a área Que você fica mais seguro Principalmente quando você estiver com o alho Eu devia ter pego outra coisa Além do alho, né? Eu sei que... Eu sempre uso muito a mesma build, né? Mas no começo também não tem muito o que fazer, né? Muito item repetido Você acaba repetindo Não tem jeito São poucos itens, né? É isso aí Vou sobrevivendo aqui E daqui a pouco eu volto Ih, galera Bom Terminei de evoluir todas as minhas armas aqui já Todas evoluídas no máximo E apareceu outra caveira aqui, fi Apareceu outra caveira Com outra morte Vamos subindo e vamos matando ela, fi Não quero nem saber Olha lá Se eu empurro ela muito Ela some, ó Olha isso, véi Olha o dinheiro subindo Toma Dinheiro, dinheiro, dinheiro Ixi, Maria E o pior que nessa fase aqui Eu nem ganhei muito dinheiro, véi Eu achei que eu ia ganhar mó grana Ganhei só dois mil Mas tá bom, né? Melhor do que nada Melhor do que nada Se eu matar essa caveira Aquela morte ali vai embora Me deixa em paz, né? Pelo menos é o que eu entendi, né? Cara, amanhã é o lançamento de Dead Space Mano Interessantíssimo, velho Que é jogão, né? Quem jogou Dead Space 1 Tá ligado que é jogaço E pior que eu adoro esse tipo de jogo, véi Estou pensando em pegar a versão 0800, né? Que eu não estou com grana para pegar Mas... Quem sabe, né, velho? Mas o que vai ter de série de Dead Space no canal aí Do... De vários canais aí no YouTube Não tá escrito Até pensei em começar e tal, mas... É difícil, né, velho? Difícil Cada um tem seu nicho aí diferenciado Agora, uma série que é garantida Que eu vou fazer, velho Resident Evil 4 Remake Essa, mano Pode não ter ninguém assistindo Eu vou fazer do começo ao final Com maior paixão e tesão da minha vida Tá ligado? Mas é só sem dinheiro, pô Credo Tá muito muxo essa fase aqui, pô Não dá nada de dinheiro Tá muxo Esse cara vai me deixar mais um item Ou um arcano, né? Será que ele vai mudar? Essa caveira do caramba aqui Eu acho que aos 25 minutos vai aparecer outra morte Uma morte diferenciada aí, né? E aí eu acho que a gente libera mais uma fase nova É isso mesmo, vamos lá Mais uma arcana Maravilha Vou pegar isso aqui Mais 3 Revive, né? Vai que acontece alguma coisa Morrer eu não vou morrer, velho Tô tranquilo Bom Mais tarde eu volto aí É, rapaziada Acho que tamo bem, hein, velho? Acho que tamo bem E eu acho que rola os 30 minutos, sim Ah, lógico que rola, né, velho? Olha isso Só que não rola é a grana, né? Olha isso Balmai muxo Mas eu acho que é dessa fase mesmo É só que ela vem cheia de moedas espalhadas pra lá e pra cá, né? Mas é uma fase bem muxa com relação a dinheiro mesmo Ah, o importante é passar, né, velho? O importante é passar dos 30 min Cada fase com cada personagem, né? Inclusive eu não sei o que acontece quando você finaliza uma fase com cada personagem, né? Você libera alguma, alguma, sei lá, alguma outra fase, sei lá Qualquer dia eu vou testar isso daí Vê o que acontece quando você termina as fases com todos os personagens, né? Ou, não, é isso mesmo Você faz todas as fases com cada personagem, é isso mesmo Falta um minuto pro cão vir O cão vai torar, né? O cão vai catar nós e vai se trunchar no meio, né? O importante é que a nossa parte a gente... Eita preula! Calma aí, rapaziada Vocês estão nervosos? Calma aí, mano Eu, hein? Ah, rapaziada aqui, mano Me cercando e me catando, ó Vou sair correndo, fi Quer dizer Rastejando, né? Que essa mulher aqui não corre, ela rasteja Eita, vamos com calma aqui O bom que eu tenho o revive, né? Então Não preciso nem me preocupar Vou catar um frangão aqui pra, né? Se a gente tomar mais uma mordida aqui dos bichos Mas eu não quero gastar meus revives agora, não Quero guardar o revive pra... Pra hora do juízo final, né, velho? Na hora que o bichão... O nervoso, o tinhoso, né? O tranca a rua O Zep Lintra O Coisa Ruim chegar, né, velho? Pegar mais um frangão aqui Mas aqui tá tranquilo, velho Aqui não tem como eu perder, velho Porque é só... Mais um inscrito, né, velho? Vambora Cinco Quatro Três Dois Um O cão chegou Eita, nós Esperar o dinheiro aqui É, velho Agora eu vou ter que, sei lá, quantos rivais eu vou ter, mano Deixa eu ver Um Nem me mexer muito, né? Porque senão... Não adianta muita coisa, né? Mais quinhentinho Mais um Fui de base de novo Acho que talvez que você revive você ganha mais duzentos de dinheiro Ou alguma coisa nesse sentido Tava oitocentos da outra vez, agora vai pra mil e cem De novo Não cai mais dinheiro Agora é o último, né? Ah, tem mais um? Vambora A morte, ela é insistente, né, velho? A bicha não quer nem saber É isso aí Bom, livramos esse pergaminho aqui maravilhoso Tipo, desbloqueou, sobreviveu por 30 minutos Em ouça da cidade Levou mais um negócio E também mais quentinho de dinheiro Pra ter feito a fusão ali do item A gente tá com 14 mil Vamos aprimorar a ressurreição Quanto que é isso aqui? Ah, é baratinho Então, ressurreição Adiar É muito importante Pra, tipo assim, ver um item ruim E você não quer pegar nenhum deles de jeito nenhum Não sei se se adia e já era Tem o banir e tem o adiar agora, né? E, velho, eu acho que eu vou começar a upar agora a sorte 2 mil Na real, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra liberar aqui com 2 milzão Liberar uns personagens novos aí Tem uns personagens que eu nunca... Ah, o Antônio, coitado O Antônio até agora eu não terminei a fase com ele, né, velho? O bicho tá muxo Mas acho que eu vou começar Eu vou pegar esse véio aqui, ó Duração e velocidade mais 40% Velocidade de movimento menos 40% Permanente Tá Tá, beleza Então, vamos liberar o véio O que mais? Acho que é isso, né? Mais um personagem novo aí Aumentar minha vida E a regeneração Aumentar minha vida mesmo Pra dar uma ajuda Ganância não tem mais o que aumentar É isso aí E aqui Esse cara custa quanto? 900? Eu achei que ia ser baratinho Mas tá bom Ah, tem um cachorro Eu nunca joguei esse cachorro, velho Mano, eu vou jogar todos esses bonecos aí Que eu nunca joguei Mas é isso aí, senhores Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tamo junto A gente se contando no próximo Um abraço E até mais Tchau Tchau Tchau